Bom dia, boa tarde, boa noite abelhudos do canal, tudo na paz aí com vocês? Aqui quem está falando é o apicultor Leandro Pérez, sejam todos bem-vindos ao canal! Aqui foi um resgate que a gente fizemos, estamos aqui no sítio Monte Branco, Ribeirão Branco, é onde a gente está montando um novo apiário aqui, entrando no período da impressa, já não tem florada em ambulância mais, o enxame já está mais devagar, pouca fumaça, então um enxame pequeno, e todos esses enxame aqui que estão aqui foi resgate, só que eles já estão bem mais fortes, então vamos... O enxame pequeno está se formando, mas já está um enxame bom, os velastinhos já soltaram todos os quadrinhos, bastante frio, um enxame bonito. Já soltaram todos os quadrinhos, bastante frio, um enxame bonito. só uma lous de fora. e a ação fica só um enxame bonito. só um enxame bonito. Aqui, está bastante frio, um enxame bonito. e na ação fica bastante frio, um enxame bonito. bom... pois você está! Esse enxame aqui a gente resgatou ele aqui mesmo no sítio Monte Branco no tambor de resina tem um vídeo aí no canal, era um enxame pequeno Tinha enchido 3 quadrinhos se não me engano, coloquei uma cera violada nova para eles e eles já estão trabalhando a cera olha que toque alimento, alimento para eles tem show de bola o enxame esta desenvolvendo muito bem ainda não esta na hora de passar para a caixa padrão vamos deixar ele fortalecer mais aqui vamos tampar e vamos pôr o alimentador aqui para ele muito importante sempre dar uma olhadinha, ver se não tem teia de aranha em volta, formiga esta atacando está tudo bem olha os elastiquinhos aqui tudo que soltaram sempre tem que andar com pincel para dar uma limpa show de bola show de bola tudo bom tudo bom então vamos lá vamos lá tchau 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 tudo bom tchau chame resgatado, show de bola tem postura, tem alimento estamos aqui no sítio Monte Branco em Ribeirão Branco, 5 e meia da tarde viemos dar um trato para as abelhas coloquei um trato nessa aqui é outra entrando no período da entre safra aqui do inverno então complica aqui faz bastante frio, então a gente tem que entrar com trato abelhudo, se você gostou do vídeo deixa aquele like para nós um comentário aqui embaixo que nos ajuda muito no canal se ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e tudo de bom para vocês!